Mano, muito da hora você tá com nós, mano. Vamos trocar uma ideia. E, mano, você não tinha outro caminho, acho, pra, tipo, caralho, desde casa, Rodrigo, como que era? Tipo, você já sabia que você ia ser assim, desde criança, assim, você canta, mano? Porque você canta pra caralho. Pô, irmão, obrigado, mano. Mano, caramba, mano, você falou tudo, porque eu vivia tanto dentro de música, que se você perguntasse outro bagulho, assim, que eu fosse trabalhar, acho que seria qualquer coisa relacionada à música, assim, se não fosse cantar, seria... Tipo assim, é engraçado, porque quando eu comecei a cantar, eu comecei escrevendo música, eu sempre viajei muito em escrever música, eu não cantava, eu sempre mandava música, assim, pra galera gravar, mostrava, e, tipo assim, é engraçado, porque, né, muita gente sabe disso, meu pai, Rodriguinho, ele, cara, ele é muito rigoroso, mano, não é porque eu era filho dele que ele pegava leve, tá ligado? Era chato com você? Com o quê? Ah, tipo, com música, eu tinha que chegar com uma parada muito fera pra ele, tipo, senão não fazia sentido, ele era assim, então eu tinha medo de mostrar as paradas pra ele. É sério? É, medo de... Mano, tipo, sei lá, né, eu falava, mano, pra eu mostrar um bagulho pro meu pai, tem que ser um bagulho... Bom. Mas quando você começou a compor? Mano, eu comecei a compor com, eu diria, com uns 14 anos, assim. Caralho, mano. Tipo de... Uma época, assim, que eu tava sozinho, longe da minha família, meu pai me mandou pra fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, mano, foi muito foda, na real. 14 anos? Com 13. E aí, nesses primeiros meses, na real, eu fiquei... Eu não diria depressão, ou talvez eu diria depressão, porque eu fiquei muito mal, mano. Porque tava longe? É, tá ligado? Longe da galera, mãe, pai, família. Você tava sozinho lá? Tava lá, eu fiz... Eu morei com uma família de lá. Mano. Tive, é, tive um irmão que hoje mora no meu coração, que é o John, a família toda de lá. Então, tipo, eu fiquei meio assim quando eu fui pra lá, né? Você é louco, com 13 anos. É. Vai lá, vai aprendendo. Mas foi porque meu pai ficou bravo, mano, comigo. Ah, esse foi o castiguinho. Vai pros Estados Unidos, meu irmão. Tô puto, hein? Tá fazendo merda, vai pros Estados Unidos. Saco, você vai pra Dubai, eu vou largar a mão, você é trouxa. Mano, é, tipo assim, lógico que era um bagulho que meu pai já tava sonhando, assim. Mas o motivo que eu fui foi por tudo isso. Ele falou, então, agora, olha que louco, mano. Mas o que você fez, cara? Quando eu ia pra escola, eu ficava muito, tipo, violão, essas paradas, isso vive comigo. Eu tinha um computadorzinho que eu levava pra produzir e tal. Então, quando eu ia pra escola, às vezes eu ficava mexendo em música. Cagava, Paula? Mano, eu não diria cagar, mas eu falava, cara, puta, eu vou fazer isso. Deixa eu aprender o que eu vou fazer um pouco e tal. Eu ouvi umas aulas, mas de umas horas você falava, ah, mano, vou mexer em alguma coisa aqui. E a professora ficava muito puta, né, mano? Puta, lógico, né? Hoje eu entendo e falo, caramba, mano. Que viagem, mas tipo assim, a ideia foi que, nessas daí, um dia a professora me chamou e falou, pá, sai da aula. Ligaram pro meu pai e tal, ela chegou e foi conversar comigo. Falei, pô, você tem que estudar. Falei, é, mas eu não vou estudar isso. Era uma aula de geografia. Talvez hoje eu goste tanto de geografia que eu falei bobagem. Mas eu falo, não, não vou estudar isso e tal. Ela falou, ah, então tá, vou falar pro seu pai. Ela falou pro meu pai, meu pai falou, ah, então, já que você tá achando... Porque eu falei que eu ia trabalhar com música. É, vou trabalhar com música. Meu pai, então, já que você tá viajando, não quer estudar e tal, você vai pros Estados Unidos. Mas lá você foi aprender mais música? Mano, lá eu fui estudar e estudar mesmo. Estudar a escola, assim. Caralho, mas você chegou assim, sabendo zero de inglês? Zero. Sabia se virar um pouquinho. Mano. Zero total. Meu Deus. Caralho. É, por isso que eu fiquei um pouco mal. Porque, tipo, ainda a escola que eu estudei, ela não tinha brasileiro, mano. Caralho, viado, que doideira. É, não tinha muito com quem falar, assim. Tinha uns espanhol, mas eu entendi espanhol, não sabia falar, mano. Puta, doideira, mano. Ficou quanto tempo lá? Mano, eu morei lá dois anos e meio, quase três anos, assim. Não, você morou tempo pra caralho. Eu morri uma cotaça lá. Mano, o cara chegou com três e voltou quase, tipo... Eu voltei com dezesseis. Voltei exatamente com dezesseis. Doideira, irmão. Doideira. Doideira. Vai lá, vai lá, vai lá estudar lá. Só que foi daí onde surgiu tudo. Porque aí eu comecei a ficar muito sozinho. E aí eu comecei a mexer em computador, assim. Começar a produzir mesmo. Tinha a família que eu morava, que era o Neon. Ele é um brasileiro que foi pra lá. E ele tinha um estúdio na casa dele e tal. Então eu comecei a meio... Então seu pai já te mandou numa casinha meio certa ali. É, tá ligado? É louco falar que é um castigo. Ele foi um... Foi o desfecho pra eu ir. Mas ele já tava com isso meio planejado. Eu acho que na cabeça dele, Gabi, ele falou assim... Mas esse moleque... Acho que ele... Não tem jeito. Já tô vendo que ele gosta de música mesmo. Na aula ele quer fazer música. Então já vai se virar. Já vai criar responsabilidade. E aprender a se virar, mano. Acho que foi isso. Mas como que foi sua experiência? E principalmente no começo, caralho. Você chegou sozinho... Chegou criança, né? Mano... Fudeu. Literalmente. Tipo, mano, sei lá. E eu fiquei bem mal assim no começo. Eu namorava de Skype, mano. Tinha uma namorada do Brasil. Então eu vivia no computador, tá ligado? Chorando. Mano, mano. Eu vou voltar, amor. Tristaço. Não sei quem já teve relacionamento de internet, mas, mano, eu tive por muito tempo, mano. É triste, mano. Por muito tempo. E nesses dois anos você não veio pra Brasil? Eu vim, mas tipo assim, ficava três semanas, voltava. E aí quando eu voltei, eu até voltei e continuei namorando com essa menina. Mas aí também já sei lá, mano. Já não era. A gente terminou logo que eu voltei. Assim, olha que doideira. Longe... Tava acostumado de longe. Longe tava dando mais certo, tá ligado? E nessa, mano, o mais louco foi disso de eu ficar sozinho. Eu comecei a ficar meio tristão, mas beleza. E aí eu falei, ah, mano, sei lá. Vou começar a mexer aqui. Gostava de mexer pra caramba. Era um puta passatempo e tal. Mexendo, mexendo, mexendo. E aí tinha uma viola. Sempre gostei de tocar viola e tal. E aí escrevi uma música, mano. E olha a viagem. Meu pai e o Tiaguinho é muito, muito amigo mesmo, né, mano? Tipo, bem... Bem além de tudo mesmo. E olha a minha cabeça. Falei, pô, mano. Eu tenho um momento de mandar pro meu pai. Vou mandar pro Tiaguinho, porque... Ele já era... O Tiaguinho já era amigo do teu pai? Já era amigo do meu pai. Monstroso. Eu falei, pô, mas eu vou mandar pro Tiago, porque... Ele vai ouvir e tal, se não for muito foda. Ele vai dar uma passada de mão na cabeça. É, ele vai dar um toque e tal. Porque meu pai, ele... Ele vem a vir, mano. Fala, nossa, Gabriel, tá ruim isso aqui. É Gabriel, né? Gabriel. Ah, tá. Eu falei, já pensou? É, é. Diogo. E é Gabi só artístico, entendeu? Não, é o Gabriel mesmo. Gabi era meu apelido, mano. E o Gabi com dois A ficou só por causa do Twitter, não acredita, mano? Porque já tinha Gabi. Porque já tinha Gabi com um A só, eu botei Gabi com dois A. Aí você curtiu. Não, mano. Aí eu fui gravar um bagulho com meu pai, ele botou Gabi com dois A, eu falei, ah... É isso. Mas ficou foda, ficou foda. Ficou foda, é isso. E aí o Gabi sempre foi meu apelido mesmo. Aí, mano... Onde a gente estava? Que você mandou a música pro Tiaguinho. Eu mandei a música pro Tiaguinho, beleza. Aí, mano, o Tiaguinho ouviu. E meu pai era produtor do Tiaguinho na época. Até hoje ele produz, mas não todos os trabalhos. Eu mandei pro Tiaguinho, o Tiaguinho chegou e gostou muito da música e falou, vou gravar. Caralho! Olha a viagem, mano. Que bizarro, né, amor? De Deus mesmo. E você tinha o quê? 13 e 14 anos? 14 anos. Que música que é? Mano, é uma música que chama Já Não Dá. É uma música do disco do Tiago, assim, chama Rei Mundo. Mas, tipo, a música nem pá, assim. Mas, porra, ele gravou. Puta, mano. Foi um desfecho muito foda, assim, da minha vida. Teve um dia antes desse e um dia depois desse, né, mano? Porque mudou, né, mano? Eu acredito e falei, caramba, mano, que louco. E seu pai? Olha que bizarra essa história. Aí, meu, o Tiago foi e levou pro meu pai. Tipo, eles sentam pra ouvir a música. E ele mostrou pro meu pai. Pô, mas é o Gabi cantando, o Tiago. É o Gabi cantando. Vou gravar o som e tal. Achei foda meu pai. Caramba, mano. E o mais foda foi que também, tipo assim, foi o Tiago mesmo que quis gravar. E meu pai também achou muito foda. E foi aí onde eu comecei a ter esse lance de começar a escrever mesmo. Porque, puta, achei muito louco, mano. Tipo, do nada, assim.